Quando você enfraquece a fiscalização e você publicamente diz que não vai investir num instrumento que fez de 2022 o ano de menor letalidade policial em São Paulo da história. Implantaram as câmeras corporais, São Paulo registrou o menor índice de letalidade policial da sua história e, em seguida, você diz que esse instrumento não serve para mim como política de segurança pública. O governador, Tarcísio de Freitas, conversei com muita gente da Alesp, base e oposição a ele. O governador está mostrando que ele mantém ali, primeiro, a ideia de ser o próster da direita depois da inelegibilidade de Bolsonaro, mas ele acena, inclusive, a uma ala da direita que pensa que bandido bom é bandido morto mesmo, que a polícia vai lá, prende, julga e executa a pena sem que a justiça participe desse processo. Tarcísio de Freitas abana ou acena com as duas mãos para essa direita bandido bom é bandido morto. Ele diz que a polícia não precisa de vigilância, ninguém vigia o vigilante e também coloca a culpa nas vítimas, nos mortos, do que aconteceu. Legenda Adriana Zanotto